Fala galera, Bruno França de volta pra mais um vídeo do jogo Eat Ball Paul Ih galera, bati na trave, Eat Ball Paul né Bom, deixa eu pegar aqui a recompensa E é o seguinte galera, eu peguei 15 diamantes Então o que eu vou comprar aqui? Deixa eu, tô pensando aqui, deixa eu ver Tem Berlin Victor, não, o que dá pra eu pegar é o Mr. Paul Avatar E esse taco aí Dá pra pegar o Bridge Diamond Check Diamond Check Pack Mais o taco e duas peças de taco e o Valiant Avatar Acho que esse carrinho aqui tá legal né Vou pegar esse carrinho aqui ó Beleza Comprei aí o Avatar Da hora mano E é o seguinte rapaziada Eu tava com uma sequência de 14 vitórias Daí eu entrei aqui no Peraí Entrei aqui né, no Ice Lounge Winstreak Bati na trave galera Não tenho nota Eu comprei três caixas lendárias Pra tentar pegar o taco lendário Não consegui Eu perdi Eu acho que eu fiz uma sequência aí de Eu tava com 14 Daí eu ganhei mais 3 Fui até 17 Depois eu perdi duas seguidas galera Tava indo tão bem aqui mano E aí chegou no final Agora eu ramelei Com nenhum erro besta né mano Ó O Avatar já tá aí ó E é o seguinte galera Deixa eu fazer o seguinte aqui Já que Já que já tô Puto mesmo né E já tô na pegada aqui de jogar Essas minhas aí de bola 8 Então o que eu vou fazer Eu vou jogar pela primeira vez galera Vocês vão ver eu jogando aqui no Paris E é isso aí galera Vamos que vamos Pra Paris aqui ó Primeira vez que eu tô jogando Certo Vamos ver o que que dá 47 Ah lá eu ganhei Tirar um print aqui ó Beleza Primeira vez que eu tô jogando em Paris galera Ganhei até o premiozinho ali Deixa eu ver aqui o negócio 47 Ué Não é 2 2 e 2 e meio 47 48 49 Ué parece que não descontou Aqui das minhas fichas 2 2 e 2 e meio não 2 milhões e meio não Mas é isso O cara quase meteu a preta Já logo de início Eu vou mostrar inteiro o jogo aqui O pessoal do WhatsApp não para Aliás não vou mostrar não Porque a memória tá fraca galera Então deixa eu dar um pause E a gente já volta Aguenta aí Aí galera Consegui mano Ganhei primeiro jogo que eu joguei em Paris Aqui mano O cara cometeu um erro de principiante Mano Ó 5 milhões E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vocês viram ali que eu Então agora eu tô com 52 milhões Eu não acredito Esse vídeo aqui ficou mano Foi curtinho Mas é isso aí Se você for novo no canal Se inscreva Deixa o seu like Tô tentando sair Que não tô conseguindo Tô morrendo de medo de apertar Sem querer Sem querer rimberlinho ali Desbloquear essa caixa E é isso galera Vocês viram aqui Bati na trave Quase ganho o anel Quem sabe na próxima né Se eu tivesse mais notinha Dava pra tentar de novo Tá tudo travando aqui Que a memória do celular Tá no finalzinho Então é osso Quer ver ó Terminar mostrando pra vocês aqui Então como é que ficou ó Cheguei no finalzinho ali Mas infelizmente Sem notinhas As notinhas eu comprei caixa Comprei mais 3 caixas lendárias Fala galera Voltamos aqui então Acabou a memória do celular E eu também cortei o vídeo no finalzinho Que eu tava acelerando tudo lá Bom Então vocês viram o que tem agora Que é essa novidade do Diamond Rush Os eventos que tiver Você vai ganhar diamante Vai trocar por prêmios Eu já peguei o meu prêmio Que foi aqui ó Tá aqui ó O show deal Mostrar pra vocês Foi esse aqui ó Que eu peguei o Não Não é isso Eu peguei É eu peguei o avatar do carrinho Peguei um taco né Um pedaço de taco lá eu acho E E aí eu joguei aqui ó Esse aqui tem aqui embaixo ó Play Ice Lounge Winstreak Não tem como jogar Porque acabou o evento né Então Esse Ice Lounge Eu fiquei por um Vocês viram que eu cheguei até o final né Então aqui mostrando Como é que ficou aqui Meu status né Bom deixa eu mostrar primeiro aqui ó Eu tinha falado pra vocês Que eu comprei três Caixas lendárias né Então quero mostrar aqui como é que ficou É Coleção Então tá aí ó Kraken Continua faltando uma peça E aí alguns Agora tá faltando Outros tacos Tá faltando duas né Tem o dragão Minotauro Mítico Tem o martelo de Thor E tem acho que mais algum aí Que eu peguei mais uma peça Mas o que tá por um É o taco kraken mesmo E aí aqui como é que ficou ó Eu joguei né Eu acendi a conquista aqui ó Tá vendo o menininho em Paris aqui embaixo Eu perdi dois jogos seguidos hoje Na verdade o vídeo A primeira parte do vídeo Foi gravada ontem Que era o finalzinho do Do evento lá Do Winstreak né Então agora eu bati Cinquenta e dois milhões Ganhando em Paris Cinquenta e dois milhões Setecentos e vinte e um Que é o Setecentos e vinte e um 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 Setecentos e vinte e quatro fichas Que é o maior valor Que eu já atingi aqui no jogo né E aí agora eu acendi a conquista aqui ó Como vocês podem ver Xangai eu acho que Xangai eu jogo sem querer Na verdade acho que é SH né Não é com X não Tá errado isso aí E aí ó Paris Já acendi a conquista de Paris A próxima é o Roma Beleza galera Se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever Deixe seu like Comente pra gente saber Se você já jogou em Paris Se você ganhou ou perdeu Se você tem anel E é isso galera Ficou aí ó O avatarzinho Na minha foto aí do Acho que é uma Lamborghini Isso aí né Lamborghini dourada Top né mano E até o próximo vídeo pessoal Fiquei por aqui Valeu Tchau